Fala aí rapaziada, como cês tão? Atendendo a pedidos, hoje a gente vai fazer um segundo vídeo a respeito do mercado de skins. Vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, inclusive, muito obrigado de verdade, isso motivou bastante a gente continuar produzindo novos vídeos. E agora, com alguns dias já passados de battle, acho que a gente consegue ter uma visão melhor de como que funciona esse mercado de skins. Eu mesmo já aproveitei, fui às compras e comprei o headgear da Fnatic, conjunto da Evil Geniuses e o uniforme lindo da Immortals, tudo da coleção de 2018, que na época não tinha muita condição de comprar. E aí hoje eu realizei minhas metas. E sinceramente, essa é a grande graça do mercado de skins. Além de conseguir skins raras, como por exemplo, do Sixth Invitation de 2019, skins muito antigas, você também pode conseguir skins muito raras. Como por exemplo, a coleção de mata pros operadores da SAS, os operadores britânicos que não foi lançado no ano 3, na temporada da Operação Quimera. Ou as skins não lançadas da Blacksmith pra Mira no ano 5. Um pacote de skins não lançados pros operadores chineses no ano 3. Ou até mesmo skins do jogo de tabuleiro do Rainbow Six Siege, que foram muito raras de se conseguir. Inclusive, quem conseguiu pagou mais de 1.300 reais pra conseguir, e hoje não tem mais como conseguir. Então aqui no Marketplace você consegue comprar a skin do Ace, a skin do Lesion, a skin da Ibana, e também a skin do Jäger. Só que como vocês podem ver, o preço é meio salgado, porque justamente são skins muito raras de se conseguir. Eu como não sou bobo nem nada, né? Eu como não tô dormindo, eu como não tô bobeando, já garantei aqui meu maestro e xerife cabeça de zumbi. Paguei tipo preço de banana, acho que foi 3 mil créditos R6, num item que é tipo extremamente raro. E vamos combinar, eu acho que pouquíssimas pessoas vão ter acesso a isso daqui dentro do Rainbow Six Siege, Então rapaziada, se vocês não têm acesso por enquanto ao mercado de skin, para de dar bobeira, escaneia esse QR Code que tá aqui na tela, ou preenche o link que vai tá aqui na descrição também, pra vocês fazerem parte disso daqui. Por enquanto a loja tá em versão beta, como vocês podem ver, e é possível que logo mais a Ubisoft libere mais acessos pra essa plataforma. Inclusive, muita gente me perguntou isso, GC, quando que a Ubisoft vai liberar mais acessos? Não sei, não tem como a gente saber. Inclusive, muita gente também me perguntou quando que isso daqui chega na versão final, a ranqueada demorou 5 anos pra sair da versão beta, e o modo replay ainda tá em modo beta. Então não esperem isso daqui saindo do modo beta nem tão cedo, tenta fazer o cadastro que é melhor. E pra vocês terem noção, tem muita gente farmando créditos R6 com o mercado de skins. O maior que eu vi até agora foi do Aléa Denfly, que ele vendeu uma série de geleiras lá no mercado de skins, e ele tá com 256.532 créditos R6 na conta. Ou como o Fernandes da fábrica de cobres, que vendeu algumas geleiras na primeira hora que o mercado de skins saiu, e tá com 84.000 créditos R6 na conta, bizarro, né mano? Então nesse vídeo aqui eu não vou perder muito tempo explicando como que a plataforma funciona, até porque eu tenho um vídeo completo sobre isso, mas resumidamente o que você precisa saber. No mercado de skins você vai ter a opção de comprar e de vender skins, que podem ser elas estampas de armas, uniformes, skin de arma, amuleto, skin de drone. Então assim, não são todos os itens que estão liberados por enquanto. Skins Elite, por exemplo, você não consegue comprar pelo mercado de skins, até porque não faria muito sentido, só se fosse realmente com o pacote da Ashe do Outbreak, que foi meio raro, mas tirando isso não faz muito sentido mesmo. Antes da gente passar o macete aqui de como conseguir lucrar bastante, é muito importante informar que tem muita gente que não tá conseguindo vender e comprar skins, e isso é um bug que o time de desenvolvimento já tem conhecimento, tá bom? Muitos bugs vão acontecer, tem gente que vendeu skin e continuou com a skin dentro da conta, o que não era pra acontecer. Então a gente sabe que na versão final ainda vão acontecer bugs, mas os bugs mais bizarros tão acontecendo por enquanto, eu acho que a Ubisoft também não vai demorar muito tempo pra resolver. Eles até fizeram lá uma nota na R6 Fix falando que eles tão investigando, enfim. Então vamos lá, vamos pros truques, vamos tentar entender como que funciona esse mercado de skins, pra galera conseguir lucrar e conseguir pagar barato também nas skins. Pra começar, é muito importante você entender como funciona. Basicamente pra vocês entenderem, todos os itens que estiverem disponíveis aqui na loja, eles vão funcionar de duas maneiras. Pra você comprar, você faz um pedido de compra, você abre assim meio que com uma solicitação informando que você quer comprar aquele item, ou pra vender você abre um pedido de venda. Como que a negociação, por exemplo, dessa Red Gear da ela funcionaria? Você vem aqui e coloca um valor, por exemplo, eu quero pagar 500 créditos R6 nesse item. O site vai encontrar alguém que tá vendendo pelo mesmo valor de 500 créditos R6, e assim que ele bateu os dois preços, boom, o jogador vai receber os créditos R6 dele, eu vou receber o meu item, e tipo, mano, isso é quase instantâneo como acontece. É tipo, bizarro, é muito rápido. Como é uma plataforma da Ubisoft, então, já tá meio que vinculado, não precisa de muita verificação. Só que, por exemplo, se você for ver, essa skin aqui de drone, por exemplo, tem 72 pedidos de venda, ou seja, tem 72 pessoas vendendo, e tem 82 pessoas interessadas em comprar. Por que que tem mais gente comprando do que gente vendendo? Porque, por exemplo, a última venda foi realizada por 475 créditos R6, e o limite pode ir até 20 mil créditos R6. Pra essas 82 pessoas conseguirem comprar a skin, essas 72 pessoas precisam estar vendendo no mesmo preço. Então, por exemplo, se uma pessoa quer pagar 470 créditos R6, e o cara que tá vendendo tá cobrando 471 créditos R6, o site já não vai deixar a negociação acontecer. Então, tem que ser o mesmo preço pra você comprar e já receber na hora, ou tem que ser o mesmo preço pra você já conseguir vender na hora. Isso daqui é muito importante, guarde essa informação. Então, tem três truques muito importantes que você tem que ficar atento pra você conseguir vender bastante e comprar com desconto. Primeiro, você vai ter que sempre verificar o pedido de venda e o pedido de compra. Se tiver muito pedido de compra, esse é um item que vale a pena você vender. Como no caso aqui, por exemplo, que tem 813 pessoas vendendo a pina colada, e tem 576 pessoas interessadas em comprar. Eu só vou te dar uma dica meio que importante agora. Quando você for colocar o preço nas skins que você quer vender, não coloque esse tipo de preço como 60 mil, 35, 45, por mais que sejam skins raras do ano 2, do ano 3 e afins, não coloca muito alto porque quase ninguém vai pagar. Tem, claro, sempre uns loucos aí que é bonado, tem uns shakes da vida que paga 50 mil no amuleto de pote de mel, mas geralmente o item vai ficar parado lá leguas e leguas, e você não vai conseguir vender. A segunda dica, além de você ficar de olho em quais skins que estão sendo muito cobiçadas, é ficar atento em quais skins você tem, que a galera tem, que você possa vender. Então, se, por exemplo, você tem uma pina colada e você já pode vender isso daqui, não perde tempo. No meu caso, eu tô tentando vender por 1.750, e a última venda foi por 1.100. Então, provavelmente, a pessoa que chegar aqui e tentar comprar, ela vai colocar pelo valor mínimo que tá aqui, que foi 1.100. Então, se alguém comprou por 1.100, não tem por que ela querer dar 100 mil numa pina colada. Mas, como tem 570 pedidos, você pode tentar dar um palpite em, sei lá, pagar 1.500 créditos R6. Se tiver um pedido de compra na hora que eu realizar o pedido, eu já vou conseguir concluir a venda agora. Vamos ver? Confirmar, pedido de venda, tá aguardando o comprador do correspondente, passou alguns segundinhos, nada aconteceu por enquanto, então, é sinal que eu não vou conseguir vender. Se eu quiser já me livrar dessa skin bem rápido, eu coloco aqui pelo valor mínimo, que com certeza vai ter algum pedido. Ou, às vezes, não, né? Mas, vamos tentar pra ver. Então, valor mínimo, 1.100 créditos R6, eu só vou receber 990, né? Bem triste. Vou tentar até colocar uns 1.200, eu acho que também não vai, mas enfim, vamos ver. Por aqui, aparentemente, não tem ninguém interessado em pagar 1.000 créditos R6 na pina colada. Eu vou fazer, tipo, a preço de banana por 1.000 créditos R6, vamos ver se vai. Até porque não é uma skin que tá tão cobiçada assim. Bum, 10.863 créditos R6. Na hora que eu coloquei aqui o valor, ele já deu match, tinha um comprador interessado, e aqui no estoque, ó, pedido de venda concluído por 1.000 créditos R6, porém, todos os outros valores que eu tentei antes, ele não foi. E isso aconteceu comigo em live, quando eu fui vender a degradê. Eu tinha acabado de comprar a headgear do maestro que eu mostrei pra vocês por 3.500, coloquei a degradê por 5.000, que era o valor mínimo, e na hora que eu realizei o pedido de venda, na hora vendeu. Então, se vocês forem ver aqui, ó, o saldo, 10.860 créditos R6. Se eu abrir o meu jogo, pum, já tá aqui atualizado, 10.860 créditos R6, e eu nem precisei resetar o jogo. Então, mano, é muito rápido. Eu vou ver um outro item também que eu possa vender, que eu não faça muita questão, e que eu vejo aqui que a galera tá querendo pagar bastante. Vamos dar uma olhada. A Eldorado é uma skin que eu tô tentando vender também por 5.000, porque é uma skin, pô, rara da Velvet Shell lá do ano 2. Então, vamos tentar abaixar um pouquinho o preço, talvez pra 3.000. Sempre vai reduzindo de pouco em pouco, porque sempre tem uns lunáticos que colocam um preço muito alto também. Por 3.000, né, a última foi vendida por 1.800, então dificilmente vai ter por 3.000. 2.500. Atualizar pedido. Sempre joga muito em cima, rapaziada, porque lembra que tem a taxa da Ubisoft. Então, todo o valor que você ganhar, eles vão comer 10%. Então, pra você não perder muito. Então, beleza. Vamos vender por 1.800 só pra gente se livrar logo dessa bomba, e pra gente ficar em paz conosco mesmo, ó. Vamos ver. Atualizar pedido. Confirmar. Por 1.800. Mano, eu coloquei aqui por 1.800 também não foi. Então, vamos tentar colocar por 1.500, porque por 1.500 eu acho que provavelmente vai ter alguém que fez esse lance. Vamos ver. Por 1.500. Pum. Então, por 1.500 eu consegui concluir o meu pedido de venda, e agora estou com 12.000 créditos R6 na minha conta. Se você for ver, bonitinho, 12.000 créditos R6 já atualizados aqui na minha conta, rapidinho, sem estresse. Uma credibilidadezinha, ó. A Crepuscular. Essa daqui é uma skin que eu acho muito feia. Ó, pra vocês terem noção, essa aqui é a skin de acessório Crepuscular, né, que é um azul meio escuro no bocal e na mira, e um verde meio com preto aqui na empunhadura e no carregador. Cara, é muito feia essa skin, eu não gosto dela, então, como ela está com preço alto, acho que vai ser interessante tentar vender isso daqui. Ó, Crepuscular. Então, o último pedido de venda foi por 5.800. Vamos tentar jogar aqui mais ou menos uns 6.000, só pra ver se a gente consegue. Ó, por 6.000 não foi. Então, vamos colocar aqui 5.800, que foi a última venda realizada, e vamos ver se tem algum louco que jogou o mesmo preço. 5.800 também não foi. Vamos ver por 5.500. Se a gente conseguir pegar pelo menos 4.000 créditos R6 nisso daqui, cara, tá bom demais. Também não foi. Vamos tentar jogar 4.500. E é assim, mano, você vai atualizando o preço com os itens mais solicitados, tá? Se é um item que tem pouca venda, não compensa você ir abaixando, coloca um preço bem alto. Por 4.500 créditos R6, já formamos ali 16.000 Easy Peas Lemon Seals. Cara, é tão legal ficar vendendo e comprando skin. Sério, isso daqui é muito bizarro. Ó, esse daqui é outro item que eu acho que a gente consegue vender, a Pro League dos Estados Unidos Diamante, tá? Ah, isso daqui é um amuleto que deu nos drops, então a gente tá com 16.000 créditos R6, só pra gente ter uma base, então não foi. Vamos tentar jogar por 850, né? Que é o preço que foi vendido da última vez. 850 também não foi. Vamos tentar por 700. Cara, se a gente conseguir vender um amuleto que deu nos drops, a gente vendeu um amuleto que tinha nos drops. Tropa, muito de boa, cara. Muito de boa. A gente vendeu um item que a gente não teve nem que comprar, cara. Isso daqui é muito massa. Ó, a Inverno Sombrio da Arma do Capitão também. Vamos ver. 1.000. 1.000 por... Eu também acho que não vai. Vamos ver. 1.000 não foi. Beleza. 750 também não foi. A última venda foi por 600. Vamos ver. Por 600 também não foi. Então vamos vender por 450, só a preço de custo mesmo. Bonitinho. Foi? Por 450 foi. Como isso daqui é uma skin que você pode tirar nos Alpha Packs, compensa muito você vender, cara. Porque você pode tirar de graça dentro do jogo. A mesma coisa aqui com a Scorpion da L. Então a última venda foi por 470. O mínimo pedido aqui tá sendo 480. Vamos tentar jogar pra ver se vai. 480 não foi. Vamos tentar 450. 450 foi. Então, mano, é isso que eu falei. Os itens que tem muitos pedidos de compra e é um item que é muito de boa de você recuperar, vende, cara. Vende porque vai valer a pena. Ó, esse daqui é um item interessante pra gente tentar vender, hein, mano. O amuleto do Major do Japão de 2019. A última venda foi por 1.400. Vamos jogar 1.500. Só pra gente não perder muita coisa. Vamos ver. 1.250. Esse daqui foi um que a gente não conseguiu vender, velho. Eu não vou deixar ele farmando ali nas transações, não. Porque é uma informação muito importante, troca. Vocês só podem vender 5 itens e comprar 20 skins por dia. Tenha cuidado com isso daí também, porque se você extrapolar o dia, você vai ficar meio que limitado. Cara, olha que loucura. Esse item aqui que eu tenho do Maestro, eu paguei 3.200. A faixa de preço atual, isso daqui, é de 9.998 créditos R6. Cara, eu consigo farmar muito com isso daqui. E tem 30 pessoas interessadas em comprar e tem 12 pedidos de venda. Só que, ó, outra informação importante. Não é possível vender essa skin no momento, porque eu comprei recentemente. Então eu tenho que esperar 15 dias pra conseguir vender ela. Então como eu comprei, eu acho que no dia 31 ou no dia 1, agora só no dia 15 do 2, às 14.48 também. Cara, olha esse daqui. O uniforme é da Liquid. Estão pagando 2.200, cara. Mano, a galera tem uma noção das skins que são raras e a galera paga, mano. A galera paga de vez em quando. Ó, o da Cloud9 também. Eu falo, skin de time de 2018 a 2019. Se você não for apegado, vende, porque você vai conseguir farmar uma credibilidadezinha legal, ó. O do Pulse, que a gente pagou 600, tá 1.900 agora. Cara, que doideira, mano. Ó o Red Gear da Liquid, 2.100. Ó, essa skin também eu acho que é outra que a gente pode fazer questão de vender, né. Que é do evento Apocalipse, é uma skin que eu acho muito feia. Eu acho que eu nunca vou aplicar isso daqui em nenhuma arma minha. Tem 2 pedidos de compra. A última venda foi por 200. Vamos jogar 300 pra ver se vai. Por 300 não foi. Então vamos jogar só 200, só pra gente se livrar logo dessa skin. Porque eu achei ela uma skin muito feia, então. Vamos tentar se livrar dela o mais rápido possível. 150, tem 2 pedidos de compra. Vamos tentar ver por 100, mano. Só pra gente se livrar dessa bomba, vai. O preço tá baixo demais. Eu sei, Ubisoft, tá muito baixo. Ah, por 120 foi. Então tem um mínimo de 120 e um máximo de 150 mil, se eu não tô enganado. E lembrando, tá tropa, tudo isso daqui que eu tô olhando são skins que eu tenho no meu inventário. Então a Ubisoft não vai deixar vender uma coisa que eu não tenha disponível, tá ligado? Então ó, você vê que a partir de agora, ó, todos os pedidos de compra, 0, 0, 0, 0. Tudo pedido de compra zerado. Então isso daqui são coisas que não compensa mais eu tentar vender porque não tem ninguém interessado em comprar. A não ser que alguém crie um anúncio falando, ah, eu quero comprar essa headgear do Maveco, mas até isso acontecer, é muito desgaste, né? Então vamos facilitar a nossa vida. Sempre que você quiser facilitar a sua vida, dá uma olhada nessa primeira página de itens que vai ter algumas coisas interessantes pra você se livrar. Ó, essa daqui da pistolinha. Vamos ver se por 150 vai. Por 150 foi. Beleza, nós livramos de mais uma skin que a gente pode conseguir de graça nos Alphapacks, então. Quanto mais, melhor. Ó, esse daqui do Japão Diamante. Vamos tentar vender. O último vendido foi por 1.400. Vamos jogar uns 1.200. Só pra gente dar uma olhada se a gente consegue vender isso daqui, que também é um item de drops, então não vai fazer muita falta no nosso inventário. 1.000. A gente ainda vai ter o de platina também, então tranquilo. Por 1.000 não foi. Eu vou tentar vender por 850, se não por 600. E se por 600 não for, mano, tem 32 pedidos de compra, tá ligado? Vamos ver por 600. 600 créditos R6 é um preço justo, vai, eu acho. 600 créditos R6 tinha alguém disposto a pagar, conseguimos vender, formamos mais um pouquinho de créditos R6. Ó, tem a mesma coisa aqui também do Major de Paris, a última venda foi por 1.100. Vamos ver se por 800 a gente consegue vender. Por 800 a gente conseguiu vender. Eu vou tentar vender por 1.000, mano. Por 1.000 eu acho que é um preço justo, ainda mais porque é do ano 2, pô. Por 1.000 foi, ó, tinha gente interessada a pagar 1.000, show. Enseada do surf, cara, eu acho que essa daqui a gente consegue vender. A última venda foi por 370. Vamos ver se por 350 tem alguém interessado em pagar. 350 não, vamos ver por 300. Se não for, a gente morre o assunto por aqui. 300 teve. Ó, tem outra skin aqui que eu vi que eu provavelmente nunca vou usar, que é essa sobrevivência distópica também. A última venda foi por 335. Vamos jogar por 300. 1. Confirmar. Não foi por 300. 250. Tem 19 pedidos de compra, né? Então, por 250 também vendeu, mano. Muito rápido, véi. Muito rápido. Pô, esse inverno sombrio para a arma do Maverick. Mano, nunca vou usar esse daqui, mano. 150, véi. 150 não se fala mais nisso. Foi? Ai, tem gente que não quer pagar 150. Vamos colocar 120 que é o mínimo então, vai. 120 foi. Beleza. Pô, a galera também não me ajuda, né? Pro League da Itália Diamante 2019 também. A última vez vendida foi por 400, então vamos tentar 400 também, confirmar. Não foi. Vamos tentar por 350, atualizar o pedido. São 8 pedidos, então acho que a galera vai jogar isso daqui bem baixo. Por 350 foi. Show. Rapaziada, vou parar as vendas por aqui, tá? Porque eu acho que não tem muitas coisas a mais que eu queira vender que eu vá conseguir vender. Não, vamos tentar vender o do Brasil mesmo. A última venda foi por 450. Vamos ver se a gente consegue. Por 450 não foi. Vamos ver mais assim, descarado. Vamos ver por 600. Vai se tem alguém que, né, joga um preço padrão e dá certo. Por 600 não foi, tá? Então vamos jogar uns 350 aqui, não se fala mais nisso, ó. 350 foi. Então, rapaziada, a gente começou esse vídeo com um saldo de 9 mil. Eu vendi uma série de skins aqui que provavelmente eu nunca vou nem sentir falta. E o melhor de tudo isso já tá atualizado aqui dentro do meu jogo. Então se eu quiser chegar aqui e comprar qualquer skin que seja de Pro League, pacote Elite e tudo mais, já garanti minha cota aqui pro pacote Elite da Aang, se Deus quiser, logo mais. Então, rapaziada, é muito fácil. Fica atento no que tá sendo muito cobiçado e fica atento no que você tem no seu inventário que você não vai sentir falta e você pode vender. Por mais que seja 600 créditos, 500 créditos, pouquinho por pouquinho, e a gente farmou mais de 11 mil créditos R6. Então vale muito a pena e eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, tá? Desculpa se ele ficou um pouquinho longo. E se você não tiver muitas skins, mas você ainda quiser créditos R6 de graça dentro da sua conta, dá uma olhada nesse cardzinho aqui em cima, dá uma olhada no card, que tem um vídeo de como conseguir créditos R6 de graça com os eventos sazonais. Dá uma olhada lá depois que vai valer a pena. E não perde tempo, já se cadastra no Marketplace. Cara, crédito R6 de graça. Tem gente faturando aí uma nota, então fica de olho. Por enquanto eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí abaixo se ele foi útil pra você, se teve alguma dica que você conseguiu tirar de beneficente, ou se foi mais do mesmo pra você. Comenta aí abaixo que o seu feedback vai ser muito importante pra mim. E por hora, eu só tenho a te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela companhia até aqui, espero poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo logo mais, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.